Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Esse é, DJ Davionse Esse é DJ Davionse Hoje eu não vou te machucar, tá? É, DJ Davionse Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá? Caricado Hoje eu não vou te machucar, tá? A reboada Vai começar Eu tava quase esquecendo ela, voltou e sentou de novo Filha da puta, do sexo gostoso 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 Não tem como proibir, ela gosta vera Não tem como proibir, ela gosta vera Ela quer mamar, então deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua, na ponta do palma sexo Cadê esse novela? Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua, na ponta do palma sexo Vai segurando, ó Só minha mama vai, querida Só minha mama vai, querida Cá língua na ponta do palma, ela faz uma movimentação fudida Só minha mama vai, querida Só minha mama vai, querida Cá língua na ponta do palma, ela faz uma movimentação fudida Só minha mama vai, querida Cá língua na ponta do palma, ela faz uma movimentação fudida e aí